Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pela Instituto Mais? As outras questões dessa prova estão nessa playlist que eu tô colocando ao longo do tempo. Caso você já esteja vendo com mais pra frente, a playlist tá completa. Agora se você tá vendo no momento que foi publicado o vídeo, tá faltando algumas questões. E aí, com certeza eu vou colocar ao longo das próximas semanas, fechou? Eu quero agradecer a Eliane, ela é uma inscrita aqui no canal. Ela resolveu a questão e viu que tava errado. Errado não, né? Não tava batendo a somatória. O resultado final tava dando certo. Vou avisar pra você onde aconteceu esse errinho. E ela me alertou desse erro. Pra eu não deixar o vídeo errado, pra outras pessoas terem dúvidas e aí gerar uma confusão, eu tirei o vídeo do ar. Tô regravando esse vídeo pra agradecer a Eliane também. E assim eu consigo ajudar as outras pessoas sem deixar nenhuma dúvida, fechou? Por isso que é importante que você resolva as questões. Assim, se você percebeu alguma coisa diferente, é só me avisar aqui nos comentários que eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários. Faz questão de fazer isso. Assim a minha interação com vocês fica beleza, certo? O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, também lá no site do Matemadicas. Inscreva-se aqui no canal. Assim você vai receber uma notificação ativando o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, inclusive tem acontecido algumas lives, hein? Hoje, à noite, já tem uma live. Você já baixou a lista pra gente resolver hoje à noite? Então beleza. Então não deixe de acompanhar as lives também. Eu gosto de falar aulas ao vivo. Muito melhor, né? Pelo menos eu gosto. Mas lives é chique. Não deixe de acompanhar essas lives. A questão, o enunciado dela tá na descrição desse vídeo, que nem eu falei. Eu vou deixar o enunciado na tela. Você pausa o vídeo, tenta resolver. E depois você acompanha a resolução aqui comigo. Fechou? Foi. E aí, conseguiu resolver essa questão? Ela é um pouco nebulosa. Ela é um pouco, vamos dizer assim, não tá explícito realmente o que o enunciado pediu. Mas a gente, quando começa a ler, já começa a deduzir o que ele quer, tá? Então vamos ler o enunciado pra você entender o que eu tô falando. E quando chegar na parte que eu acabei esquecendo de colocar uma parcela na somatória, eu mostro pra você. Fechou? Então vamos lá. Um curso semestral, aplicar avaliações mensalmente para os alunos. Vamos grifar esse mensalmente, porque é importante. De forma que os pesos de cada uma das provas progridem da seguinte forma. Peso 1 para a primeira avaliação, peso 2 para a segunda avaliação, e assim por diante até a sexta prova. Então vamos grifar esse sexta prova, porque é importante. Que possui peso 6, também é importante isso daí. Então já vamos puxar esse traço até aqui embaixo. A nota final de um aluno, que tira 10 na primeira prova, 9 na segunda prova, e prossegue caindo, então ó, importante isso aqui, caindo o seu rendimento em um ponto. A cada nova avaliação será aproximadamente... Então vamos fazer o seguinte, vamos separar essa questão do resto, do nosso rascunho aqui, pra gente ter espaço e não se confundir. E agora vamos resolver. Como que a gente vai resolver? Tirando do português e passando por matemáticaês, pelo enunciado passo a passo. A gente não vai fazer conta no meio do caminho pra não se confundir. A gente tem que primeiro separar os dados, depois a gente faz as continhas. Fechou? Um curso semestral aplica avaliações mensalmente para os alunos, de forma que os pesos de cada uma das provas progridem da seguinte forma. Então temos os pesos de 1 a 6 até a sexta prova. Então vamos anotar isso. Os pesos. Continuando. A nota final de um aluno, que tira 10 na primeira prova, 9 na segunda prova, e prossegue caindo, vou grifar novamente, fazer um quadradinho aqui, ó, caindo o seu rendimento em um ponto. Então vou colocar a nota aqui na frente. A nota na primeira prova é 10, a nota na segunda prova é 9, na terceira é 8, na quarta é 7, na quinta é 6 e na 6 é 5. Tá caindo um ponto, que nem ele disse pra gente. E aí ele fala assim, ó, a pergunta, a nota final de um aluno. Então a pergunta tá aqui em cima, essa é a pergunta do problema, vamos grifar ela, grifar não, vamos destacar, né? Ó, a nota final de um aluno, essa aqui é a pergunta do problema. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o total aqui, ó, que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode usar tanto a média simples quanto a média ponderada. A média simples, a gente não vai usar os pesos, teoricamente, mas vai usar, você vai perceber. E na média ponderada a gente vai usar os pesos. Você vai ver, eu vou usar praticamente a média simples e a média ponderada, tudo junto, mas eu vou te explicar a diferença de uma pra outra, com a mesma conta, com o mesmo raciocínio, fechou? Então vamos continuar. Então vou fazer o total aqui. O total, a gente vai pegar o seguinte, vai pegar as notas e os pesos e vai multiplicar todos eles um por um. Vamos lá, treinar a tabuada. Dá 1 vezes 10, 10, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 8, 24, 4 vezes 7, 28, 5 vezes 6, 30 e 6 vezes 5, 30 também. Agora sim a gente vai calcular a média. Vamos pegar a média sem fórmula pronta, porque a média é a soma de todo mundo dividido pela soma dos pesos. Se a gente pegar essas duas colunas aqui, os pesos multiplicados pela nota, a gente vai usar a média ponderada. Se a gente usar apenas o total dividido pelo somatório dos pesos, a gente está usando a média simples. Então vamos fazer as duas aqui. É a mesma coisa, então vai ficar 1 vezes 10, mais 2 vezes 9, mais 3 vezes 8, mais 4 vezes 7, mais 5 vezes 6, mais 6 vezes 5. Tudo isso dividido pelo somatório dos pesos, que é essa coluna aqui. De 1 a 6, então vai ser 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E aí no exercício que eu já tinha postado, que a Elaine me avisou, eu esqueci de colocar o número 6. Foi aí que eu errei, entre aspas, porque o resultado final deu igual, porque eu peguei o resultado, eu fiz a somatória com os 6 números. Vamos continuar, era faltava esses 6 aí. Então, bora lá. Na média, se a gente fizer essa somatória aqui individualmente, a gente vai chegar nessa coluna do total. E aí agora, essa conta aqui torna-se média simples. Então vai ficar 10, mais 18, mais 24, mais 28, mais 30, mais 30. Fazendo essa continha aqui embaixo dos pesos, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6. 6, 6 mais 4 dá 10, 10 mais 5 dá 15, mais 6 dá 21. Pronto, agora sim, o somatório está certo. Então é o seguinte, vou até destacar isso aqui. Isso aqui é a média ponderada, porque a gente está usando os pesos. E esse aqui é a média simples, porque a gente não está usando os pesos, a gente já está usando o total direto. Essa é a diferença, é a sutil diferença entre média simples e média ponderada. Ponderada, volto a falar, usa os pesos. A simples não tem pesos. Mas como esse exercício a gente consegue identificar uma coisa e a outra, fica teoricamente a mesma coisa, ok? Então vamos continuar. A média vai ser... Fazendo a somatória de todo mundo aqui em cima, vai dar 140 dividido por 21. E continuando, fazendo essa conta, a média vai dar... 140 dividido por 21 vai dar 6,666, vai dar uma dízima periódica. E se você repara bem, no enunciado, faltou a gente destacar isso aqui, ó. Quando ele diz aproximadamente, essa palavrinha é muito importante, porque aproximadamente é algo muito próximo. É estar ali, é quase um valor exato, mas não vai dar exato. O valor da conta vai dar mais ou menos. Foi o que deu, 6,6666. Então o gabarito é perto de 6,6666 ou um arredondamento. A gente vai ver agora o arredondamento, que é 6,6666 é igual aproximadamente a 6,7. E 6,7 está aqui na letra C e está resolvida a questão. Finalmente aí, já está no ar para vocês aí pela segunda vez. Mas agora eu acho que está tudo ok. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Caso não dê, dá uma olhada no meu curso de matemática, que é só clicar nessa letra aí, ou então o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. E não deixe de participar das aulas ao vivo. Tem uma lista para você resolver antes e eu corrijo ao vivo com você. Mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal, dá aquele joinha, compartilha o vídeo e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!